Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só a pergunta, sabe-se que a Lipo HD deixa a barriga toda definida, gostaria de saber se eu perco toda a definição da Lipo a longo prazo, caso aconteça o efeito sanfona, ou seja, vai engordar um pouquinho, né? Doutor Saulo responde essa pergunta, boa tarde doutor Saulo. Boa tarde, Maíta, obrigado por esse convite. Maíta, a respeito do resultado da Lipo HD, quando o paciente, ele tem uma tendência muito grande a ganhos de peso e perdas, né? O famoso efeito sanfona, né? Existe aí uma grande chance de se perder o resultado, tá? Porque o paciente, a cirurgia, ela é feita para o paciente daquele, estando naquele padrão de peso, naquele índice de massa corpórea. Então, se ele tem um grande acúmulo de gordura em outros locais, muitas vezes, mesmo com algum emagrecimento, vai existir aí um aumento de flacidez da pele. E esse aumento de flacidez com também um resquício de gordura remanescente em locais indesejáveis, entende? Então, não tem como, se o paciente não ter uma mudança de hábitos alimentares e uma atividade física adequada, ele manter um abdômen definido, um abdômen atlético, certo? Ele vai ter, sim, prejuízo no resultado da sua cirurgia. Tá bom? Um grande abraço e espero ter esclarecido aí. Beijo para vocês. Obrigada pela participação, doutor Saulo.